Olha só, gente, aqui estão uma das lembrancinhas, né, que eu pedi pra uma pessoa fazer, essa pessoa trabalha muito bem, eu adoro o trabalho dela, a Naíbe, né, e a Adriele, que fizeram. Eles fizeram esse trabalho aqui, que são pesos de porta, eu já vou tirar dois pra mim, já vou deixar aqui em casa, não vou nem levar, né, que é pra levar pra trazer de volta. E aí, veja aqui, os cinco personagens, aqui, ó, aqui é o coelhinho, a coruja, o bolinho azul, o polvo, e aqui eu acho que é um leãozinho, um tigre, leão, sei lá. Aí, gente, ao todo, tem 40 pesos de porta, eu vou dar um peso por convite, né, né, então, cada pessoa que foi convidada, no caso, se eu mandei pra maioria, é, todas são mulheres, né, minhas amigas, né, mandei pra ela, pra família, aí vai ser um convite por família, é, um convite por família. Aliás, um peso desse, é uma lembrancinha dessa, por família. Aí, eu vou tirar meus dois, né, vou colocar um no meu quarto, o de Lucas vai ser esse aqui, ele escolheu esse, e eu tô em dúvida se eu fico com esse ou com esse, mas eu acho que não fica com essa aqui. É aí, a gatinha Maria, essa, e o Lucas vai ficar com esse. Aí, tem algumas caixas distribuídas por aqui, tá um pouquinho bagunçada, ó. Aqui tá só os coelhinhos, aí aqui tem as corujinhas, acho que eu já vou tirar de mãe também, pra não ter, ela tem que trazer esse peso, ó, ela vai querer a corujinha. Aqui tem mais coisas, aqui tem mais, e aqui tem mais. No sábado, gente, tem muita coisa pra levar, eu acho que uma viagem só não vai dar pro meu esposo levar, mas a gente vai ver, né, se não for ninguém, dá pra colocar nos bancos também. Aí, gente, tem também aqui os chaveiros, também tem 40, também os personagens, ó. Tem todos os personagens, ó. Eu vou também tirar o nosso, esse eu vou querer um desse. Tirar logo o meu. Olha aqui. Deixa eu ver se tem corujinha aí. Ah, essa corujinha tá linda. Tirar as corujinhas, deixa eu tirar de mãe logo também. Pronto, a minha corujinha é a dela. Aí, aqui, ó, o leãozinho, como é fofo. Se sobrar mais, é algum outro, ó. Ovo, coelhinho, tem bastante, gente. E essas aqui são algumas coisas, né? Agora eu vou mostrar pra vocês as lancheiras, que eu ainda não mostrei, né? Ontem eu comprei as coisas das lancheirinhas. E vou começar a organizar essa semana, né? Que já é sábado, a festinha. E eu ainda não organizei. Aí, gente, eu vou pegar aqui as lancheiras pra mostrar pra vocês. E acho que no próximo vídeo, nesse, não sei, eu vou colocar aqui, vou preencher os tubetes. Comprei as coisas de colocar na lancheira. Tá aqui. É, vai ser 30 lancheiras também. Olha, deixa eu levar aqui isso aqui, que eu vou mostrar aqui às vezes. Aqui tá umas coisas da lancheira, mas eu vou mostrar pra vocês quando eu for preencher os tubetes, né? Hoje eu não vou fazer isso, porque já é domingo, dia das mães. A gente ficou em casa pela manhã e o dia, né? E a gente vai sair pra comer fora agora à noite. Só que a gente vai sair cedo, né? Porque como tá hoje é o dia das mães e vai ficar meio concorrido. O espaço aqui, todo local vai tá concorrido, né? Pessoas, pra poder comemorar o dia de hoje. Aí, a gente vai sair cedo pra não correr risco de não ficar encontrando tudo cheio, né? Porque aqui no bairro a gente tem poucas opções. Então, todo mundo corre, né? Poucas opções. Pronto. Aí, deixa eu mostrar aqui pra vocês como é linda a lancheirinha. Deixa eu colocar aqui. Ih, gente. Ih, gente. São esses personagens traves que fazem toda a diferença na festa, né? Então, tem essas coisinhas, ó. Vou mostrar aqui, ó. A lancheirinha vai ser assim, ó. Essa bolsinha. Olha só. Eu achei ela um tamanho pequeno. Já tô vendo aqui que a pipoca não vai caber aqui dentro. Não vai. Talvez já é muito apertado, ó. Aí, foram 30 também. Aí, tem aqui o nome, ó. Gael Maninho. Tá aparecendo o contrário aí porque a câmera tá de frente. Aí, aqui é o tigre. Aí, aqui a gatinha Marie. Ó. Depois que ela estiver cheinha, vai ficar mais bonitinha, mais arrumadinha, né, ó. Assim, muito fofa. Essas sacolinhas assim, essas bolsinhas redondinhas. Muito fofa mesmo. Aqui o corpo, ó. Olha só. Aí, aqui. São cinco personagens, né? A corujinha. Eu sei que eu vou tirar uma pra minha sogra e uma pra minha mãe, né? Então, eu já sei que minha mãe é querida de coruja, que tudo é lá de coruja. E o coelhinho, a coelhinha. Como é linda. Pronto. São esses os três personagens. Ela vai ficar uma bolsinha assim, ó. Não sei se vai dar pipoca aqui, né? Mas a gente vai ver o salgadinho. Olha só. De muito fofo. Ó. Todos os personagens. Vou botar assim. Todos os personagens. Como ficou legal. Aí, quando eu for encher as lancheiras, que vai ser essa semana. Amanhã, ainda ficou faltando aqui a jujuba. Só o que tá faltando. Já comprei tudo das lancheiras. Então, ficou faltando a jujuba. Vou ver se eu compro aqui mesmo, no bairro, né? Aí, amanhã, eu vou preencher os tubetes. Quando eu chegar em casa, que ia dormir. Aí, eu vou preencher os tubetes. Aí, eu vou ver que minha cunhada, que ela ficou de imitar os brownies. Pra colocar dentro das caixinhas. Vou ver o dia que ela vai me dar, já pra me programar. Aí, amanhã, eu vou aqui na doceria que tem aqui. Vou comprar os saquinhos pra colocar os brownies. Vou comprar os sacos pra poder o pessoal levar as coisas dentro. E eu vou dar uma olhadinha. Eu tenho bastante saco aqui pra... Eu acho que eu não vou precisar comprar saquinho pra colocar as coisas da lancheira, né? Mas, eu comprei uns... Cupi... Cupi, cupi nudes, não. Cupi... Ai, gente, aquela rosquinha pequenininha. Agora, eu fugi. Umas rosquinhas, assim, que é pequenininha, que é tipo recheada. Nuggets, nuggets. Acho que é isso. E... Eu vou comprar uns saquinhos pra colocar lá dentro também. Porque eu ainda não sei aonde eu vou colocar. Talvez eu coloque dentro de alguma caixinha personalizada. Ou eu coloco na lancheira. Eu ainda não sei aonde eu vou colocar. Então, eu vou comprar esses saquinhos. Porque, de toda forma, se ela ficar exposta ou se ela ficar dentro, ela vai estar protegida, né? E aí, amanhã, eu vou estar fazendo isso. Aí, os personalizados eu vou montar. Também esses dias. Eu já tô até com as caixas aqui. Deixa eu mostrar aqui a vocês. Ó, essas caixas aqui. Ontem eu fui fazer compra. Aí, eu já trouxe essas caixas. Pra colocar esses personalizados dentro. Porque eles são molinhos, né? Esses personalizados são umas caixinhas. E ela é molinha e não. Então, elas podem... Pra ela não amassar. Depois que eu montar, eu vou colocar dentro dessas caixas aqui. Aí, tem também... Os personalizados de luxo. Não sei se... Eu acho que eu mostrei... Se não passou nesse vídeo aqui, mas tá em outro. Se não tiver, eu vou colocar uma foto aqui só pra vocês verem assim. Se não viram no outro vídeo, dá uma olhadinha aqui. Aqui ficou a coisa mais linda. Os personalizados de luxo. E eu acho que é só, gente. Eu acho que aí falta ainda os doces personalizados. Que vai ser feito no... A moça vai mandar entrega lá no dia. E os doces gourmet. Que também vai ser personalizados. Que também vai ser... A moça vai mandar deixar lá. E o restante é com o buffet da festa, né? Bolo. Docinhos simples. E o restante do buffet é tudo lá. Então, é isso, gente. Espero que vocês estejam gostando aí de acompanhar, né? Essa fase do Andalucidade de Gaia. Um aninho. Né? Fiz tudo aqui com muito amor, muito carinho. Pra essa festinha de um aninho. Que pra mim, assim... Eu dou importância, né? Pra mim. Não que as pessoas façam. Mas pra mim, eu dou importância. Pra mim, é um... Um primeiro ano, aquele ano mais difícil. Então, por ser um... Um ano, assim, mais difícil. Acho que tendo que comemorar por ter passado por ele. E agora está na fase ótima, linda, maravilhosa. Assim, uma fase de... Numa fase de descobertas dele. E, assim... Faz a gente sorrir muito com as coisinhas dele. Ele já está vindo aqui. Ela está se arrachando. Estava lá dentro com o Lucas e o pai. E agora está vindo. E é isso, gente. Vou finalizar aqui o vídeo. Porque já vou tomar banho. Começando a organizar aqui pra gente sair. Espero que vocês estejam gostando. Tá? Deixem os comentários. Que vocês estão achando. Dessa vibe aí de festas. Não esquece de deixar o like. Inscreve no canal. Quem não é inscrito ainda. Um grande beijo. Fique com Deus. Até o próximo vídeo. Tchau.